Oi, gente! Eu sou a Lilianic e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer um desafio junto com a minha mãe! Oi, gente! Tudo bem? É! Bom, gente, a gente veio aqui fazer o desafio... Pintando com três cores! Êêêê! Me dá pra fazer tosse! Então ninguém tá de felicidade, né? Porque minha mãe tá aqui de novo! Olha só, que legal! Então, esse vídeo até que já tá merecendo um like! Muito like, né, filha? Chuva de likes! Bom, gente, parece até que a gente vai pintar com tudo isso de cor, né? Mas não! Ok, a regra desse desafio funciona assim! A gente tá com essa venda aqui de corujinha muito fofa! Aí a gente vai colocar... Eu vou só colocar assim, né? Porque eu não vou tirar meu cabelo agora! Aí a gente vai colocar e vai tirar... Um... Dois... Três lápis! Aí a gente vai pegar esses lápis! Olha só, gente! Já começa a tirar a velocidade de marrom! Faz de preto aí no vídeo, ó! Aí a gente tem essas cores, aí a gente vai pegar o desenho e vai ter que pintar todo o desenho com essas cores aqui, gente! Mas só que não pode esquecer de nenhuma, tipo, só pintar com essas duas cores! Tem que pintar com as três! Tem que dar sorte nas cores também, né, filha? Às vezes a gente pega uma cor que não combina muito! Aham! Pensou em tirar essas três tipos de cores de marrom? Ai, não dá! O desenho vai ficar todo mamãe! Ai, não dá! Então... Vamos lá, mãe! Vamos! Então... Bora pro vídeo, gente! Vem! Gente, eu já ensinei fazer essa tela de pompom aqui no meu canal, né, mãe? Esse cabelo todo, né? O vídeo tá aqui em cima dos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo! Levou? Vou colocar aqui... Ai, mãe! Eu acho que você vai pegar o preto, o marrom... Não, não passa isso! E o cinza! Ó, gente, não tô vendo nada! Tá! Ó, vou confirmar! Não, deixa eu girar aqui! Volta! Não! 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 Porque você já tinha visto como que tava! Porque você já tinha pegado! Nem vi! Ó! Vai! Põe você girando o meu também! Um! Um! Dois! Três! Legal! Quem que você tá rindo aí? Gente, eu tirei! Ai, eu tirei preto! Pelo menos, eu tava querendo! Não! Porque é marrom escuro! Marrom escuro! Tinha dois marrons, pediu um laranja! Marrom telha! E... Laranja clave! Pelo menos uma cor boa! Quero ver essa fadinha! Veja a minha vez! Ai, meu Deus! Gira também pra mim! Gira também pra mim! Acho que tá aqui! Já girou? Uhum! Deixa eu ver! Eu quero um azul! Eu quero um rosa! Tô quente ou tô fria? Tira! Tira uma cor... Não sei! Ai, meu Deus! Gente, eu tô com tosse, entendeu? Dois! Não faz! Peguei azul! Eu quero um azul! Ah! Poxa vida, mãe! Por que, filho? Ah, fala assim! Adorei! Adorei! Você fica a minha cor preferida! Se bem que eu queria... Eu queria azul e queria rosa! Adoro azul! Que legal! Queria laranja também! Que cor que eu vou pintar a pele dela? A pele? De laranja! Marrom fica bonita, né? Não! Ou de laranja! Porque a gente... Pessoas negras, né? E é muito bonitinho pintar assim também! Então... Vamos pintar! Vamos! Não vai ter tempo? Sem tempo? Não! Sem tempo, né? Então... Meu Deus! Onde eu começo? Tá bom? Você tinha uma cor boa pra pintar a pele! Tirei, né? Mas... Mas eu também, né? Que bom! Pensava que eu tinha que pintar a pele dela de roxa! Isso acontece! Então! Muitas pessoas! A gente vai ficar um pouco quieta nessa hora, gente! Porque, né? Nós vimos vários canais fazendo esse desafio e elas estavam usando canetinha! Só que a gente não tem canetinha, né? É! Porque, né? Eu fui pintando várias vezes com... E também eu não achei muito legal pintar com canetinha! É mais pra fazer contorno! Ah! Eu achei legal! Mas... A canetinha da Lívia já estragou, tá fraquinha! Então a gente tá usando o que tem! E dá pra você brincar em casa também com o que você tem! Giz de cera, lápis de cor da escola... Giz de cera vai ficar bem bonito, né? Eu acho! Só que não pode ser desenho muito pequeno, né? Tem que ser desenho maior! Ai, tá ficando linda! Vai ficar linda mesmo! Coloca aí embaixo nos comentários sugestões de vídeos! Não só de receitinha de slime, né mãe? Também é desafio pra fazer com você! Comigo? Comigo! Ai, Deus! Ou com as minhas amigas, né? Então... Ai, como eu queria essa cera aqui respirar? Que calor! Gente, tá calor aí! Nossa! Que meu Deus! Hoje é que... Acabei! Ó, mãe! Que vermelhinha! Olha, então ficou o meu! Tá dando pra ver aí? Dá pra ver? Tá dando pra ver! Tá dando pra ver! Tá dando pra ver! Tá dando pra ver! Então... Escrevam aí! Qual fada vocês acham que ficou... Vocês colocam assim, ó! Primeira rodada! Aí vocês colocam Lívia ou mamãe! E agora, filha? Agora, a gente vai pintar... Vou deixar de lado... Unicórnio! Ai, tão bonito! Esse lápis aqui vai voltar pra lá? Vai! Vai? Claro! Vamos estudar! Ai, mãe! Mãe, tô sentindo que eu vou tirar a mão de novo! Mãe, foi lindo! Mostrar nossos desejos! Esse é o melhor! Gente, o meu desenho... Aqui, ó! Foi esse! O da minha mãe! Foi esse colinho maravilhoso! Ó, gente! Filho maravilhoso! Vamos! E o unicórnio! Deixa eu mostrar aquele unicórnio rápido! Pra elas verem melhor, né? E eles também! Aqui, ó! Eu que começo agora, filha? Sim! Então, vamos lá! Eu tô com a fazenda! Ai, eles estão descendo o meu olho, tá coçando! Então, vai! Deixa eu ver! Rodou? Precisa? Hum! Foi bom? Não sei! Dois anos, não! Tiremos um! Três! Nossa! Quase a cor da bandeira do Brasil! A gente tem que tirar esses dois, ó! A minha mãe tirou amarelo, verde e vermelho e cereja! Vamos lá, filho! Você agora! Ai, meu Deus do céu! Tomara que você pegue as coisas que você queira! Então, não desprece todo mundo! Ok! Poxa, eu tinha imaginado esse unicórnio azul, rosa! É lindo! Sério? É lindo! Vamos! Vamos! Pega esse lápis logo! Vamos! Pega esse lápis logo! Bonito! Ai, eu não sei! Isso! É! Meio esquisito! Gente! Eu tirei rosa, azul e cinza! E cinza! Vamos lá, filha! Gente! Tem cores boas! Muita sorte! É! Foi muita sorte! Mas eu não tive sorte, não! Meu unicórnio vai ficar parecendo a reina do Papai Noel! Veio de vermelha! Né, filha? Ah, que a gente chama amarelo! Esse amarelo mesmo que é meio esquisito! Então, vamos! Acelera aí, filha! Poxa, vai ter que fazer a... A gente fala crina? O que a gente fala do unicórnio? Crina! Cabelo, mãe! Cabelo! A mulher dessa crina, né gente? Pra nós! É crina! Nossa, filha! Nossa, filha! Eu fiquei feliz agora com a minha mãe! Eu também não! Eu tirei azul claro! Eu queria azul claro! Eu queria esse rosa! Eu ficaria até com esse cinza! Eu ficaria! Eu ficaria! Gente, é muito legal de brincar esse desafio, né mãe? É super legal! Não precisa somente gravar o vídeo, né? Brincando! Você pode brincar com seus amigos! Ou talvez você tá sozinho mesmo! É! Com a mamãe é que ela chega no serviço! É muito legal de brincar! Um dia que tá chovendo! É! Esse dia é bem legal de brincar! Por quê? Não pode no quintal brincar! Pinta desenho! Pinta desenho! Tô relacionado com os amigos! É muito legal! É muito legal! Nossa, esse boi aqui! Foi meciada! Ahn! Não fui feliz aqui com minha mãe! Vamos lá! Eu queria te tirar pra esse azul! Vamos enfrentar! Ah, mas eu queria te tirar tanta de roupas! Vai me virar muito! Ahn! Esse tá muito lindo! Ahn! Isso tá muito lindo! Bom, acho que não vai ficar mais ou menos, né? Ahn! Acho que não vai ficar mais ou menos, né? Você precisa usar verde, filha? Claro! Vai ficar brisando do Papai Noel Vai ficar brisando do Papai Noel Vai ficar brisando do Papai Noel Tô terminando Tô terminando Eu já razo isso aqui Essa combinação de verde e vermelho e amarelo Ó, gente, o meu ficou assim Eu vou fazer o que eu vou mostrar mais pertinho Pronto, terminei Ó, o meu ficou assim Aqui, gente, eu pintei assim Ó, de cima, tá vendo? Aquele assim é bem clarinho Agora é da minha mão Ó, ficou assim Deixa eu sentar Vamos, vamos O próximo desenho vai ser uma LOLLionCister Como chama? LOLLionCister Quem começa agora é você Tá chorando? Tá chorando? Vai Tá, então vamos lá Eu tirei o rosa Você tirou o rosa Você pode cobrir aí, tá? Não tem problema passar A própria mãe Vocês tão vendo, né? Pera aí Pera aí, filho Não Não? Não, não gostei Vai Vamos, meu filho Ai, mãe Pensando o quê? Não tem o que escolher, você não tá vendo? É, não tem o que escolher Gostei, gostei Eu escolheria essa cor Será? Sim Acho que Será assim Vamos espelhar Eu mora Eu escolheria muito essa cor Que cor será que é que eu escolheria muito? Amarelo Não Qual é o seu amarelo? Eu amo, mas eu tenho uma cor que eu gosto mais Eu também escolheria Eu também escolheria Ai, que medo Ai, que medo Lindas as cores, filha Eu tô com medo Lindas Meu Deus, eu tirei lilás Linda Gente, eu tirei lilás É lilás, né? É lilás Só pra confirmar Vamos É um rosa claro Um aranja pra pintar a pele Agora a mamãe tira marrom Um Preto Você vai colar aí? Claro Ó, eu tô colocando aqui os mais bonitos Não me dá Gira o negócio Pronto Tá bom Um Coloquei as cores mais escuras pra mim Dois Três Peguei, filha Dois Dois Eu coloquei aqui na frente Verde e vermelho? O que que eu faço? Uma árvore de natal Dois verdes e um vermelho Hashtag mamãe dançou Vai pintar a cor dela Vai ser o esse É o mesmo vermelho que eu peguei É o mesmo vermelho O mesmo vermelho É o mesmo vermelho O mesmo vermelho Você pode pintar o tom que você quiser Entendeu? Nossa, meu Esse aqui é o da minha mãe É o da minha mãe É a LOL e o sister do full Entendeu? Ai, também chegou a hora mais triste Chegou a hora de falar tchau, né filha? Ah, que triste isso Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um super beijo para todos vocês Um beijo Tchau Até o próximo vídeo E eu estou rouca Estou parecendo o banco dance Falando Tchau, gente Um beijo